Quatro folhas de acelga, cortar no meio, pedaços, três dentes de alho, fatiar, um pouquinho de pimenta, cogumelos, um pouquinho de óleo, o alho, pimenta, dar uma refogadinha, uma douradinha no alho, cogumelo, duas colheres de sopa de shoyu, um pouquinho de água, um pouquinho de tahine, uma colher de sopa de molho de ostra, misturar bem e deixar cozinhar por mais ou menos dois minutinhos, um pouquinho de amido de milho dissolvido e um pouquinho de água, só dar uma pequena engrossada no caldinho e a acelga. E já podemos abaixar o fogo e deixar a acelga cozinhar até ficar macia, só que firme, não cozinhar muito. E olhem só, com o arroz, fica uma delícia.